O mercado de e-commerce é um mercado altamente competitivo, bastante desafiador para o empreendedor conseguir posicionar o seu produto dentro de um segmento, uma vez que o mercado tem alguma coisa com 40 mil, 50 mil empresas que vendem no Brasil, de uma forma formalizada, vamos dizer assim. A gente sabe que a dificuldade maior é atrair tráfego, atrair tráfego qualificado. O custo do tráfego qualificado tende a subir. A cada ano fica mais caro comprar palavras-chave, Google, comprar audiência no Facebook. Então, se eu puder dar uma dica é, busque diferenciar o seu produto dentro da concorrência, personalização de produtos, ir para o mercado onde tem poucos competidores, oportunidade de, sei lá, se alimento, produtos congelados, produtos fitness, produtos onde os grandes ainda não foram. Não faz sentido você brigar com um grande varejista. O grande varejista compra o atacado, ele compra muito mais e melhor do que o pequeno. Então, é diferenciação, é buscar nicho de mercado, é buscar fonte de tráfego qualificada aqui não é muito cara. E aí, o que a gente poderia dar de dica? Primeiro, tenta ver se é possível você entrar através de rede de afiliados, buscar redes de afiliados para investimento. Se for possível, investir num marketplace. Hoje já tem uma série de marketplace que permite com que você coloque o seu produto e que só pague quando tiver uma venda concretizada. Tem que fazer muita conta para ver se você consegue pagar lá os 15%, 16% de comissão. Mas é um canal adicional para que onde você possa ter venda, muitas vezes gerando espaços de venda onde você está ansioso. E, finalmente, atender bem o cliente, encantar o cliente. Se possível, fazer parceria com empresas de logística que entregam rápido em algumas cidades, para fazer isso ao consumidor perceber que você entrega mais rápido e me dá um atendimento conferenciado. Eu iria nessa linha. O desafio é grande, não é tão simples como parece, mas eu acho que isso pode servir de alerta e dicas para o empresário.